A segunda, o que ela muda aqui? Ao invés de ela ter batalha relâmpago, ela vai dar resistência de magia para todas as unidades, pedendo essa mais 8 território próprio de aliados, todos os exércitos, habilidade de maldição da bruxa, não sei o que é estampos, mas alguma coisa azul estampos, desgaste menos 50% de baixo por desgaste de território vampírico para o exército, desgaste de equitamento global, mais um turno, mesma coisa. Ao invés de ela começar aqui com os guerreiros da águia, ela começa com os devotos de Kokalim, e Kokalim e morcegos amaldiçoados. A segunda é mais sexy, então vamos com a segunda. A galera escolheu a segunda, mas a segunda ganhou, gente. Então, segunda vamos lá, Lil'Axana, vamos embora. Então, essa região lá... Onde que era mesmo? É aquela luz meio diferente no Impérios Mortais. A Teseleia... Foi investigada um importante problema na sua Irmandade. Se a missão dela for bem sucedida, ela irá retornar com o tempo. Ok. Eu acho que era aqui que tem uma cidade... Não, aqui já é despertar. Enfim, é aqui pra baixo. Deixa eu dar um visuo pra cá. Desbarrei no tesouro. É algo que as outras raças não tem o direito de perturbar, a morte sempre está a sua volta, a chance de encontrar garotante de magia é mais de 10%, a chance de roubar uma item mágica pós combate é mais de 10%. Não dá para recrutar no mar, então... Seguimos... Eu acho que o mais fácil de atacar aqui mesmo seria o mar. Essa dança deve esperar. É o templo de cara, mas o templo de cara fica aqui, né? Aqui é outra coisa. Mas enfim, eu preciso descer logo na terra para... Tem vampiro. Se aqui tem vampiro é aquelas cidades dos... Como é que é o nome? Amutinados, acho. Enfim, por enquanto é isso. Falta de começar em ordem em água é que não dá para fazer nada, né? Não dá para fazer nada, né? Não dá para fazer nada, né? Não dá para fazer nada. Não esquecem lagartos, Maggie. Esqueceu? Acho que os burtonianos vão aguentar aqui a parada. Aqui, essa galera que eu estava procurando. Desembarca aí, minha filha. Acampa aí. É aqui que vamos estabelecer o nosso acampamento. Mate 15 mil inimigos em combate, para desbloquear a Reventa Anomado. Saquear 3 acentamentos, incluindo Skaggy. E buscar e derrotar 3 exércitos. Perfeito. O Acampamento de árvores! Berserkers! Totten Guardians! Jaguar Warriors! A Baranagaroth pega o Taurox? Não, não. Aí é demais. Calma, tudo tem limite nessa vida. Le Velha Negra! Vampiro francês. A bela está morta! Se for mais rápido que o Tauro indo, dá até pra... Aproveitar um pouquinho essa região aqui. Aproveitar um pouquinho essa região aqui. Nossa, tá de sacanagem. Eu odeio desembarcar o exército. Eu vou cantar essa canção. Escute os sonhos. Eu pego a Força Livre. Que luta para pegar a primeira cidade, não? Agora os cara até recrutou. Aí é fogo, né bicho? Tá safe. Evasão das homensferas, sim. Eles morreram. Vamos lá, vela negra. Vamos conversar aqui. Primeira batalha, vamos multar. Delay. Dois cadáveres inchados, fodeu. Ah, separar essa galera aqui na frente, é que vocês tem envio de vanguarda, né? Você pode ficar aqui. Você vai ficar junto com a infantaria, porque você não tem envio de vanguarda. E vocês aqui. Só mostrar as unidades aqui, né? Aqui são as Scouts, as Arqueiras que a gente começou. Bonitinhas. Vestidas, principalmente, é o mais importante. Os devotos de Cocalin, também vestidos, só com pintura do corpo. Nada para se ver aqui, Twitch. Mas tem uma luva do Kurugar, olha. Olha o que eu vi. Uma luva parece que é a do Kurugar. Os morcegos amaldiçoados. Que aparentemente são mortos-vivos. Então eu acho que a... Liwaxana tá se envolvendo com coisas erradas. Aqui as Cocalin, sem ser as devotas. Não tem a manopla lá do... Kruger. Aqui as Guerreiras de Lança. Aqui as Guerreiras da Trio. Uma mulher da Trio. Uma unidade arqueira e um pouquinho melhor em melee. E... O mais importante aqui é a Liwaxana. Que é a que está liderando a nossa facção do momento aqui. Que aparentemente é... Portadora de... Três escolas de magia. Uma mulher da Trio. Todo mundo ali no cadáver inchado para começar. Vai ser feito! Femme Fatale! Um sonho de Trio! E ela tem a escola aqui personalizada dela da... Acho que é de Sotec, eu não sei. Vamos aguardar para ver. Um dos seus filhos de Trio! E também... Eles vão morrer. Um foi. Agora vamos para o outro. E agora... E agora... Deu! A morte de todos! Um foi. Agora vamos para o outro. Duas para cada cara que está tirando a gente aqui A regeneração que a gente ganhou vai ajudar bastante aqui Power of the Forest Eu acho que se essa campanha não tomar desmonetização para jogar no YouTube acho que nenhuma não Ordem, bem bem, ataca! Apenas preparação! Vamos pegar essa galera aqui que está mais vulnerável Derreteu Essa coca não funciona aqui não, mano Com o prazer Pega-se Pega-se Deixe eles despedirem Apel Loren, prato para o ataque O peito está preparado Tome, Lee. O morceguinho está apanhando aqui para o general dele, saia de perto. Só bota você derreter, amigão. Me envolve o E-Shot. Eu estou precisada lá. Eu estou precisada lá. Demandaram oferências, acho que é a pilhar, né? Limpar... Não, pera, as duas são pilhar. Essa aqui da instabilidade, acho que a gente ocupa. Retornar para Gaia é devastar. E guardião chip é a gente ocupar. Essa aqui acho que é pilhar e spoiler ocupar. Essa aqui é spoiler ocupar, essa aqui é pilhar. Então vamos pegar essa aqui. Poção da velocidade. O líquido azul dessa pequena garrafa. Apenso aquele coberto com um lampejo de velocidade semelhanatural. Ok. Amotinados foi de base. Ah, só em assentamento que ela consegue recrutar os dinossauros. Na ordem ela está aparecendo. Entendeu. Ok, ok. Eu pego a terra vivante. Eu pego a terra vivante. Aqui dá para pegar guerreiras. Eu tenho duas de lança, né? Vamos pegar... Pega duas dessas. Se bem que não, pega mais duas de lança. Porque se eu for brigar com a terra ruim, vai ter lagarto pra caramba. Vamos brigar por essa província aí. Abraça serpente. Então me dá isso aqui. Abraça serpente. Patrícia de marcha. Aqueles que conhecem terrenos e seus segredos viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos. Apreste movimento mais 10%. Ok. Uma coisinha muito importante aqui, ó. Mano atenção mais 80% para as unidades de homens lagartos. Então... Se eu viesse aqui, por exemplo, e quisesse pegar um... Carnossauro, que custa 400. Vai estar 80% de mais carne no exército dela. Escute os sons. Escute os sons. Tá, e aqui já vai dar quanto? Cada um custa 100, 400. Não dá para pegar mais. Ahn... Só que dá para pegar só dessa aqui. Essa aqui então. Não tem problema. É, eu não sei se existe, Matheus. Se... Slash Skag. Eu vi com um mod bem meme, mas... Se existisse seria bem engraçado. Escute. Ajuntamento. Quanto menos depender dos elementos, maior controle teremos sobre nossos suprimentos de comida. Crescimento de ordem mais 1, Crescimento de ordem mais 10 na cidade. Tá, vem até aqui. Eu compartilho as pensões das forças. Servante da natureza. Servante da natureza. Ok, acabei de lembrar de uma coisinha muito importante. Aquela galera do caos está aqui, né? Crescimento de ordem. The Waker of Trees Por desenterrar essa empresa morta Por favor que eles estejam aqui Ou não né, não sei se fico feliz ou triste se eles estiverem aqui Ok, eles estão aqui Enfimido Lança Inferno Eu vejo destruição Eu vejo destruição Forest Shaper Tem que atacar amigão Derrota Corajosa Será que as amazonas peladas Peladas não Twitch, desculpa As amazonas completamente armaduradas Conseguiram ganhar dos caras sem camisa Vamos descobrir Estou esperando Seu alcanço Estou esperando Entendendo Estou esperando Estou esperando A Bellweaver está pronta. Vai ser feito! Nosso objetivo é verdade! Nós vamos obedecer! Estude ao lado! Perdão! A Coração da Força! Estou esperando os ordens! A Bellweaver está pronta. Um sonho de árvore! Está na esquerda do caos. Coloca na esquerda do caos! Nunca prontos! Eu! Muita eles! Espírito do caos! Espírito do caos! Espírito do caos! Ative! Espírito do caos prontos! Espírito do caos! Espírito do caos! Espírito do caos! Ative! Espírito do caos prontos! O poder da floresta! Espírito do caos! Espírito do caos de Athel Lawrence! Espírito do caos! Espírito do caosenger! Espírito do caos! Espírito do caos nya! Espírito do caos pedailles! Espírito do caos rádio! Espírito do caos! Espírito do caos número 1! São objetos aqui, né? Vamos passar uma deles. Vamos ajudar essa galera aqui. Vamos! Não há alternativa. Nature's ire, um leitura! Defendidos de Atal Lorenz! At once! At once! Prontos para a batalha! Nós nunca perdemos! Prontos! 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 Prontos para agarrar! Avanque! Sim! Prontos! 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 Avanque! Prontos! 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 Prontos para agarrar! Prontos! Prontos para agarrar! Prontos ali! Os filhos do Athle Lawrence! Para o prontos! E um! Onde a natureza! Eu estou necessário. Vem para cá, rapidamente! Faça o seu comandante! Espere! Prontos para atingir! Tirem-nos! Imediatamente! Orders! Rapidamente! Aethel Loren! Cuidem-los! Como você comandante! Espere! Não tem nenhum buff que eu posso jogar em vocês aí, nem para dar uma força. Espere! Só posso ficar perto para dar liderança, é isso. Retrie! Um som de ascensão! Nós devemos parar os ruínos! Com haste! Com haste! Com haste! Atire aqui! Archeras prontos! Com haste! Com haste! Com haste! Eles vão morrer! Com haste! Com haste! Com haste! Com haste! Com haste! Com haste-a! Com haste-a! Semadian set! Não! Batina esses cara aqui! Vocês agora estão quase correndo! Para o terreno! Polte! Todos os predators da Message! Calvare! O terreno os golpes são as idéias! Essa se bora! Vocês vêm pra cá General voltou, perfeito Vou jogar um miasma aqui Que é muito guerreiro do caos Tá, vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Investido aqui Vamos pegar essa galera aqui Dá um buff da serpente Vem pra cá Erradicatá-los Apareceram os guerreiros do caos Vamos lá Nós somos cilindros A gente flutuou, na velocidade Agora Morcego vem pra cá Eles vão Vem pra cá Belweber prontos Pode perseguir, pode perseguir Aqui também eles vão desistir agora Não fica brigando com o general dele Não vale a pena Ok, vamos perseguir esse povo aqui agora Aproveitar essa chance aí E vai que eles desistem, né Belweber prontos Assim, estamos respirando por aparelhos sofrendo? Falta uma comunidade e o herói deles Vem duas unidades, tem uma perseguindo ali, né Aparece aí caveirinha Putz, ele vai jogar bola de fogo Ah, acertou a árvore Nossa, tá bem Acabou a campanha dos Skazes Não é Sister não, Amazonas Eles vão morrer Atrae ataca Acabou a campanha rápido aqui Acabou a campanha rápido aqui Já percebi aquela galera ali Esse aqui já desistiu também, show Agora como que eu vou fazer com essa galera aqui, ó Vocês que ainda tem munição Vão gastar aqui, ó A gente tiver munição atindo aquele maluco ali Beleza? Vamos esperar chegar perto Quem não queria ser um gato ou um cachorro, né, Megan? Come, dorme, come, dorme, repete Hum, tem um cara dele que voltou ali ainda Vou jogar um miasma aqui pra ajudar Sanduíche, sanduíche Sanduíche, sanduíche Sanduíche, sanduíche Se fodeu, meu parceiro You picked the wrong house, fool Nossa, bala de fogo é chato Nossa, bala de fogo é chato Aqui é a lei maria da lenha, velho É a gente batendo nos caras Já abre aqui a formação Deixa só os morcegos não atacar isso Não vamos se preocupar de general não Vamos pegar a infratória dele que falta aqui, ó Pô, meu FPS tá morrendo muito nessa... Mas esse Warhammer é um negócio muito louco pra se teimar Eu não sei porque, velho Caralho, esse FPS foi uma loucura na live Os caras são de alabarno, então é um pouco mais fácil de brigar com eles Lide com isso, Guerreiros do Caos apenas Acabou, amigão, acabou, acabou Larga a mão Larga a foice Morra, Puppet O sangue e a morte Acabou! Acabou esses monstros Mas eles ainda estão querendo lutar Nosso objetivo é verdade Tão uma pressão nesse quadrante aqui Pegue-se Volta! Coleses e assalukam sugito来了 Segunda e pronta Você estava querendo correr, mas eles não estão correndo ai... Colosso em guerra Segundo security Cata o Lauren! Apoio Lauren! Onde? Apenas o seu gol! Apenas! Apenas para não tomar um tapa do general dele e morrer. Apenas para não tomar um tapa do general dele e morrer. Apenas para aparecer a caveirinha e de cerca ele. Apenas para ele! Apenas para ele! Apenas para ele! Apenas para ele! GG! Carai! Acho até fazer um negócio que antes de eu ir para voltar para o negócio lá. Apenas para o Oc de Ages. Apenas para o Oc de Ages. Vou ter que pegar assim porque senão... Vai me ferrar a instabilidade. Apenas para o Oc de Ages. Então... Precisa de alguma coisa dessa reposição. No caso isso. Escudo mágico. Escudo foi encantado por um mago e abençoado por um sacerdote para confirmar a proteção usuária. Defesa corpo a corpo mais 3. Defesa corpo a corpo mais 4. A adicção está complicada. Complicado. Mais munição e liderança para o exército. Ok. Vamos fazer isso aí. Aqui não tem nada que dê reposição né. Então acho que eu vou seguir a escola aqui da serpente aqui. Ok. Chamando selvajamente os anciãos... Anciã... 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 Anciãs... 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 As sacerdotisas trazem a força da selva em essência. Preenchendo ela e aqueles em volta dela com a fúria primária. Ok, ok, ok. Vamos puxar aqui agora mais um guerreiro normal. Eu tenho que reposar isso para brigar aqui. Porque eu nem sei onde eles estão. Mas eles estão fortes. A floresta fala. A floresta fala. A floresta fala. Bom, ainda tem traduções locais aqui. Mas eu acho que é só por causa que eles estavam lá... Nessa região. Acho que eles já sumiram da Lústria. Embora tem 5 cidades ainda né. Pode ser que eles realmente se enxacam ainda. Mas senão eu estaria apertando como construções aqui. Acho que tá de boa. Azrae Mage. Sei lá né velho se a gente vai sobreviver aqui. Mas comecinhos das Amazonas é complicado né. Acho que até recrutar de novo seria mais rápido. 5 turnos. O que eu poderia fazer é juntar essas duas aqui. Ir para mais uma guerreira. Ficar 4 guerreiras de cada tipo. Já que arqueira não é ideal para brigar corpo a corpo né. E é isso ai. É, a Mage não põe o NPC dela. Fogo velho. Quero colocar o NPC dela na RPG e não tem. Olha a mensagem. Olha a mensagem. Como se fosse melhor, eu perdi muito tempo recrutando aqui, velho. Ele só pegou uma cidade e ele perde o exército. Ele tá brigando com os Skavens? Eu pego a floresta vivante. Até pra cobrar tributo aqui, a instabilidade vai começar a cair. Aqui, no level 2 não dá pra liberar nada. A gente precisa recrutar agora aqui, pra pegar crescimento, os gatos selvagens dos gélidos. Ou montadores de terradon, que também é muito bom. Aparentemente eu peguei o montador de terradon, velho. Nossa, os morcega é level 4 que você pega, velho. Meu amigo, pra humanidade bosta esse level 4, realmente tem algo errado. Vou colocar a linha 3. Uma armadura sexy, isso é estrategicamente pensado para desconcentrar os indivíduos. Exatamente, Marcos. A ideia é essa. Eu vencer 3 Eu venço 3 batalhas. Eu venço a 3 batalhas. Essa é a questão. Eu observo. Sem cobrar atributos, né, que senão vai azedar. Eu espero realmente... Cara, não sei se a gente briga com eles não, mas enfim... Eu posso tentar puxar as mães emboscadas, mas é para eles precisarem saber onde eles estão, porque não tem herói para fazer scout. Agora eu posso encurtar o outro aqui que foi, mas eu não vou encurtar. Apenas de ataloren. Apenas de ataloren. Eu nem vejo se essa general tem uma montaria. Tomara que ela tenha um stick para o Dark ou um Terradort, já que ela é mais magra. Apenas de ataloren. 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 Eu realmente espero que dê Por ai não continua com uma cidade Esse campo ai ta suave mais ou menos né Começar a ser uma capital é complicado Mas de qualquer jeito A peita celela começa com um povoado pequeno E é horrível de andar por ele Eu nem sei se eu vou conseguir pegar a Shilan Rua P.E.K.K. Então Vamos ver o que vai dar Vamos ver Sacrificio de sangue e as relações com o povoado vizinho Deteriorar a interpretação dele sobre o grande plano Mas meu amigo nem tem grande plano Você esta de acordo com a intenção dos ancestrais Se os magos acham de Slam Aviso de um novo ritual para a E.K.H.D.A.G.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M. Ok, vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá Aí a gente vai cercar Ele vai querer lutar aqui, dá pra aberto E aqui eu vou construir a torre dos homens do lagarto Dá pra fazer duas Segura o cerco Salvar pra quem não se garante na campanha É por isso que eu salvo Acho que eu salvo porque Ahn Vamos colocar aqui agora Esse daqui Mais liderança pros guerreiros Eu achei que salvar era pra guardar o progresso Mas tudo bem Tá, ele veio atacar a capa aberta, como eu falei Só tem que derrubar essas salamandas aí de preferência E aí tudo certo Antigrande não falta Infantaria de preocupante ele tem 5 São sauras, guerreiros, o resto é tudo calango Esse daqui a gente mata E 2 crocs seguros Mas a gente também tem Antigrande pra isso Acho que dá, vamos ver Na cidade eu tava mais confiante de atacar Vocês tem atirar em movimento? Não Esse aqui é um problema A única que tem atirar em movimento é essa daqui Você pode ficar aqui na frente A gente loucaça Só pra não confundir a galera aqui Vocês tem o negócio da floresta No alinhador Vocês podem ficar por aqui Antigrande dos lados Vamos deixar os arqueiros brincar bastante Antes da gente ir pra cima dela Certo Fleta nos chifrutos Vamos lá Fleta nos chifrutos, vamos lá Atira a flecha até nem encostar aqui velho Direito 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 Eu ouço a floresta Fleta nos chifrutos Fleta nos chifrutos Mães de chifrutos Glórias destruídas Eu vou ir Para o Karnas Para o Karnas Agora pode virar e atirar Já que eles encostaram na encartaria Vocês aqui também Fleta nos chifrutos 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 Tem uma ruim jogando em banho da perdição Na gente Por que vocês não estão brigando ali amigos? É um circuito caseiro Fleta nos chifrutos Fleta nos chifrutos Estão esperando o chamado Estão prontos Estão prontos Estão prontos Vem para cá vocês Deixa eu ter uma ruim Comendo coelha Assim é que se eu matar ele ajuda bastante na minha vida Vou machucar pelo menos Para o circo Vocês podem pegar a salamandra Anciã ali Ah Muito caro Essa é uma Estão chegando A gente está nascendo História A nesse Tinha Ela tem uma ruim que correu, está bem meado já. Não se preocupa com a segunda leva que está chegando ali da guarnição. Sai daí vocês, os crocs seguros chegaram. Primeiro a gente matar a salamandrancia ali. Aqui pode perseguir. Para Ariel! Satani Shah! Elfright! Straight away! Pegue-se! Ever ready! Por Karnas! Os crocs seguros vão tentar pegar eles aqui. Para Ariel! Partido do mago! Fred e Fred! E o Salaamandran, nos traz! Para Ariel! Não tem ninguém! Estou esperando os ordens! Por Karnas! Estou esperando os ordens! Peloom de Thor! Atos! Arthur! Sai daí melhor! Sai daí, sai daí! Peloom de Thor! Teste e pronto! Seu comando? Ha! O Thor do Thor! Tyler! O Zotec voltou, ainda está em peraça. Pode ir lá, morcego. Pega os caras que estão fugindo. Dividiu muito aqui, azedo. Ai, ai, ai. Correu aqui, beleza. Derruba os caras que segura. Vem para cá vocês, ignorem o modo que a música não funciona. Vamos pegar os calangos aqui agora. E aí? E aí? Parabéns! Infantilidade Deepwood! Warriors of Ariel! Eu vejo eles! Ever ready! Hosts Deepwood! End them! Estão prontos e esperando! Ataca! Atenção! 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 Para o morro! Atenção! 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 As árvores escutam! Eu vou encontrar! Atenção! 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 Prontos para o morro! Complicado, complicado! Complicado. Atenção! 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 Guiçada pela natureza Caralho, tem que ir com o seguro aqui ainda, meu irmão! Contanto que ninguém... Porque aqueles calangros não conseguem programar com a gente, eles não vão atirar, porque não são os calangros acertadores. Isso já dá uma ajuda. Uma vez! Deixando-se! A morte espera! Rápido! Rápido! O sol vai vir! Pior que ainda tem mais dois guerreiros de sala de escudo, né? Não tem como obrigar com isso aí não, né? Eles vão morrer! Para a batalha! Vão! Está funcionando! Rápido! 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 Um sonho de árvore! Vai pegar aqueles caras ali que eles não vão atirar! O Spellweaver atacando! Archer de arco! Nome! O Spellweaver vai estar posicionando! Pucata! Eu vou encontrar ele! Fiquei e pronto! O Spellweaver vai morrer! Eles vão morrer! Aparece que meu chefe caiu. A live, no entanto, parece que não. Fiquei e pronto! 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 Ajuda-los! Fiquei e pronto! Fiquei e pronto! Onde? Fiquei e pronto! Mães de murder! Fiquei e pronto! Se é que existe algum ainda A bom é que o exército vai regenerando Mas deveria Missile! Preciso! Struck! Sim! Speleweaver ready Blood must be! Ready for battle! End them! I! For Ariel! Sentido por Isha I! 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 Porque a unha eu não posso matar Mas ele eu posso Uma música de ascendência Por Karnos End them! I! 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 Eu estou conseguindo Estão seguindo vocês Então sai daí Vem só você pra cá Vamos tentar pegar o cara da Garnes E aí tem a ruim lançar a braba Eles vão morrer Jogar esses kills do nosso lado Jogar esses kills do nosso lado E aí I! 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 Eu embora Eu não vou atingir a terra ruim Até que ele saia vivo Vem pra cá 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 Sofre penalidades suficientes de liderança, e o ruim aqui mesmo vale para a gente. Tem mais general dando bônus para ele, então eles devem correr rápido. Só bora, nunca duvidei. Seu ordem! Então, Moxie! Correu! A natureza é só! Nós somos Tylus! Abbas! Defendentes de Athel Loren! Mazzle correu! Rápido! Abre! 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 ida! E agora aqui. Ok, esse aqui está quase também, falta só um Correira, beleza Isso aqui dá tempo de perseguir mais, hein Separando as arqueiras aqui pra cada lado, a gente fala que é a última Deixa as guerreiras perseguindo Elas terem dano de veneno geral, ajuda bastante Correira de Arial, rapidamente, direcmente, destruição Com haste, nós somos Tarlas. Precisa para ordens, com velocidade. Vem para o murder! Partner! Espere, nós estávamos prontos. O que é que está a fazer? Os filhos de Apel Lawrence! Prontos para ordens! A gente já machucou muito agora a questão dele. Difícil, difícil! Os filhos de Apel Lawrence! Traga-nos de morte! Muita-los! A Calan de Cristo Vermelho. Ainda bem que vocês não estavam aqui na frente. Vocês não tinham que brigar também. Mas não importa. O importante é matar essa galera aqui. Com um povoado grande, a gente consegue muito mais fazer nossas construções aí. Pelo menos uma província a gente tem que ter. Não vai dar para alcançar aqueles lá não. Muito longe já. Nunca duvidei. Tomara que eu não tenha perdido as coca-linhos. Embora eu acho que eu perdi as de project, que era bem forte. Então sei lá. Enquanto isso eu vou seguindo aqui. Vamos pegar a reposição para eu perder as coca-linhos. Pelo menos eu não perdi a gente project. Que é mais forte. Então vamos reivindicar os guerreiros. Temos aqui o profeta da perdição. Acho que adianta tanto poder se o profeta não conseguir adivinhar o próprio fim. Baixo de capturados posso botar a mais 15%. Desgaste menos 25% de baixa para qualquer tipo de desgaste para o exército. Perfeito. Rapazes da costa proibida. Tá aqui... Aqui vamos colocar... Deixa eu ver... A Brasa da Serpente. Causar dano. Tem esse aqui que eu acredito que seja o Sopro do Vento, né? Mas o Sopro do Vento a gente já conhece. Então vamos na Brasa da Serpente? Ahm... O Orly Hiss... Hiss acho que é tipo aquele barulho da cobra que precede o ataque. Uma grande cobra espectral se materializa em volta do inimigo. Devagarmente esmagando ele até a morte. Ok, parece legal. Aqui eu vou ter que lutar, né? Porque senão a gente vai perder todo mundo. Mas eu tô bem machucado lá já. E os dinossauros só sobrou um ali. E os dinossauros aqui e umas flechinhas caem, velho. Vamos lá. Meu, o meu jogo está morrendo de formas incríveis. E aí agora? Tudo bem que isso é mapa custom, mas mesmo assim não era pra estar assim. 30 FPS. Gente, o que que tá acontecendo? Calma aí que eu tô... Aquelas toys eu me foder ali, hein, velho. E pra chegar nela tem que dar uma volta. Se eu for por aqui é mais rápido. Então vamos pra esse portão aqui. Que a gente já chega na toa e rápido lá e controla ela, velho. A gente já chega na toa e rápido lá e controla ela. Só pegar um aliado desse aqui, quer dizer inimigo. Pronto para ordem! Com haste! Muitos de morto! Muitos de morto! Muitos de morto! Muitos de morto! É, como se fosse um miasma. Nice kill. Ele pode jogar miasma também, né? Posso mandar uma parasita para ele não jogar magia nem mim, tchau Terra Ruim, vai dar aquela bala na moral deles, né? Vamos subir aqui... Esquiou ali no Guerreiro Saurio... Cadê a Salamata de Alemina? Uma tira de Salamata aqui, olha... Pega ela... Ela vai matar a gente, velho... Vou subir vocês aqui que vocês não conseguem atirar muito bem, né? A gente não sabe todo mundo porque a torre está atirando aqui, velho... A torre está atirando aqui, velho... A torre está atirando aqui, velho... A torre está atirando aqui... Arquivo e pronto... Prontos a atirar! Estadíssimos! Esquecidos os inferiores! Fique na posição! Desculpa! Desculpa! A vida deve se aberto! A vida deve se aberto! A vida deve se aberto! Descubro! Descubro! Entender! Ei! Quando os árbitros escutam! A gente vai tirar o fecho aí e torcer pra acabar antes do... Para a floresta! Espera aí, parasita espiritual na sala maraciana. Acho que mata, com 28 de vida. Seu comando! Dauntless André! Prontos para ordens! Já era! Aqui a Twitch tem a pança! Volta, volta, volta! Nós somos corretos! Vamos! Ok! Eu preciso eles! Defendentes de Athel Loren! Estão prontos prontos! Mas é isso aí! Tenha posição! Por todos os motivos! Claro! Descobre! Descobre! Eu vou deixar o Drakele gastar toda a munição que estiver aí... Quem sabe a batalha acaba antes, não vamos jogar nas torres e não ligar não! Vamos lá! Escrever! Vai! ... Vamos! Trocar a atenção desses crocs seguros ali! Opa, voltou as cobrinhas. Nossa, bem na hora que acabou a munição, velho. Caraca, na hora que acabou a munição a gente ia matar ela, ainda bem. Tchau, tchau.